Yes, sir! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Caio Reage, aqui no NBA Brasil. Eu sou Caio Teixeira, se você ainda não me conhece, muito prazer. Já vai se acomodando, porque hoje é resenha. Vocês já devem saber pelo título, hoje chegou o dia da gente reagir aos bloopers. Aos momentos mais engraçados dessa temporada até agora. Por mais que essa temporada está aí seríssima, né? Sem risadinha, com vários jogos aí pegando fogo, vamos nos aproximando dos playoffs. Tá ficando sério. Sempre rolam aí umas gafes, uns fails. Então estaremos reagindo hoje a esses momentos engraçados, aos bloopers dessa temporada. E depois desse nosso react, vamos para a quadrinha. Vai rolar um desafio insano hoje. Estaremos aí tentando recriar dois Game Winners bem recentes. Vocês devem estar lembrados. Vai ser tarefa difícil, mas vamos ver como é que a gente se sai, né? Nunca se sabe, é difícil. Qualquer desafio assim de recriar esses caras de NBA é missão impossível. Os caras são o ET, não são desse planeta. Mas antes da gente deixar rolar esse Caio Reage de vez, vou pedir no seu likezinho. Vocês já sabem, ritual. Se você curte o nosso quadro, curte o conteúdo aqui no NBA Brasil no YouTube. Vai ali embaixo rapidinho, deixa o seu gostei. Ajuda demais. E se você é fã do melhor basquete do mundo, é viciado em NBA e ainda não é inscrito no NBA Brasil, you trippin'. Vai ali embaixo e se inscreve. Ativa o seu sininho pra você receber as notificações em casa também, não perder nada. Essa temporada tá frenética, piscou, perdeu. A NBA Brasil aqui no YouTube que traz um conteúdozinho diário em português pra você, imperdível. E é isso. Todos os recados dados. Agora vamos deixar rolar, vamos reagir aos bloopers dessa temporada até agora, hein? Vamos que vamos. Já começamos com o Bradley Beal do Wizards contra o Boston, hein? Contra ataque, wide open. Só fechar, good pass. Dois segundos no relógio do Bradley Beal. Bradley Beal! Bradley Beal. Acontece. O abraço ali do Dinguinho e do Pus. Um abraço ali de consumo, né? Não tem jeito. Acontece. Acontece nas melhores famílias duas vezes. O primeiro até que o Jaylen Brawl quase que deu um toco. A segunda, Heroes wide open. Ela traz soeira, bateu e saiu. E aí estourou. Esquece. Pra delivery da torcida em Boston, né? Acontece, Bradley Beal. James Harden, de Brooklyn. Contra o Pistons, hein? Eu acho que eu estou lembrando desse lance. A isolation. Opa. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, foi isso. Vamos lá, James Harden. O Sadiq bem ligado. Pra baixo. O James Harden dormiu. Ele achou que não. A bola bateu no Sadiq bem. Não ia voltar a quadra. Ele só trotou, olhou a bola, olhou o Sadiq bem e ficou com isso mesmo. Ele marretou. O Sadiq bem ligado. Harden. Seguraça, cara. Seguraça. Acontece. Segue o jogo. Segue o jogo. Westbrook. De Lakers. Contra o Miami. Contra o meu Miami, hein? Joguinho bom. Joguinho pegado. Ai. Ai, meu corpo. Acertou em cheio a cabeça do Anthony James. Acontece, Westbrook. Nossa, e ela tinha endereço, hein? Vocês devem ter doido. O Wayne Ellington tinha cortado no backdoor. Olha lá. Olha lá. Pudu-se. O Anthony Davis nem viu de onde veio. Essa pedrada. Lamello Ball. De Charlotte. Controlando, hein? Lei. Não tem nada contra-ataque. Cadê o Lamelo? Sozinho. Na banheira. Levantou. Eu lembro dessa bola. Lamelo. 43 a 41. Não era o momento. Tem ele. E olha que ele tem essa bola, galera. Ele tem essa bola. Ia botar pra baixo. Show time. Acontece. Garotiu. Garotiu. Clean Capella. De Atlanta. Contra o Brooklyn, hein? Jogo pegado também. 9-3 a 9-1. A bola tá com ele. E aí, Capella. O Perry Mills tirou doce de criança. Goal Taming. Valeu essa bolinha. Tirou doce de criança. Ele ficou esperando o Armador vir buscar. O Perry Mills buscou. Lei. Acontece. Dormiu também, né? Mas o Perry Mills é esperto, galera. Ele é malandro. Ele veio por trás, ó. Tirou doce de criança. Westbrook. Do Lakers. Contra o Milwaukee, hein? Chamou no coach. Essa bola. Pega essa bola. Ele aqui. Aqui. Não levantou. Feio. Ele meteu essa bola. Westbrook também é outra figura, hein, galera? Os dois se desequilibraram. Ele tentou levantar a bola aqui. Eu não sabia. Vem bola. Vem bola. Ela não veio. Mas ainda deu certo, né? Ainda deu certo. Agora temos Kented e o Skoddy O'Polpe. De Washington. De novo. Vamos lá. Bola é nele. One, two. Cavada. O que aconteceu? O que foi isso, galera? Ai. Meu Deus. Que perigo. Ele tomou um toco da tabela. Nossa. Essa é nova, hein? Eu já vi toco do ar, mas toco da tabela é nova. Ele ia botar pra baixo. Nossa. Que azar. Saiu bolado. Acontece. Acontece. Galera. Esses foram os bloopers de até agora. Isso é basquete, galera. Acontece. Vimos aí grandes estrelas saindo aqui no nosso react de bloopers, cara. A gente tá aqui rindo, mas os caras na quadra ficam bolados. Full pistola. Então foi isso, família. Reactinho diferente pra gente descontrair um pouquinho nesse final de ano. Agora vamos para a quadrinha, porque temos um desafio complicado. Vou mandar pro nosso outro Caio e ele lá explica pra vocês como é que vai rolar. Valeu? É com você, Caião. Valeu, valeu. Agora sim, família. Estamos na quadrinha. Hoje temos um desafio aqui que é quase uma missão impossível. Vamos tentar recriar dois game winners aí bem recentes, né? Duas bolas pra dar a vitória para o time. Os famosos game winners históricos, mitológicos. O primeiro game winner que vamos tentar recriar foi aquela bola insana de Devontae Graham, do Pelicans, contra o Oklahoma City Thunder em OKC. Que foi uma sequência louca naquele final de jogo lá. Primeiro, o Shea Gildias. Todo desequilibrado. Acho que ele tentou cavar uma falta todo de lado. De qualquer jeito arremessou a bola, entrou. Empatou o jogo 110 a 110. E com um segundo no relógio, Devontae Graham, praticamente ele da linha de três, de um lado pro outro lado, arremessou a laranja. Ela ainda bateu na tabela, diretaço. Ativando o silenciador e partindo o coração da torcida em Oklahoma. E realmente, é uma bola assim que a gente só vê, cara, uma vez a cada ano. E olhe lá, eu acho que nem o próprio Devontae Graham vai conseguir fazer isso de novo, galera. Então vamos estar tentando recriar essa jogada, vai ser complicado? Vai. E tudo bem que essa quadra aqui não tem as mesmas medidas de uma quadra de NBA, mas estaremos tentando fazer o arremesso do mesmo lugar que fez Devontae Graham. Vai ser bem difícil, mas eu quero pelo menos chegar perto, né, galera? Vamos simular aqui como se eu estivesse recebendo um passe do fundo bola. Eu vou receber ela mais ou menos nessa altura aqui, na linha de três do outro lado. Vou receber aqui, ele não deu nenhum drible, né? O Devontae Graham nem dribou. Devontae, você também tá me complicando, hein? Ele só recebeu, eu acho, e... É muito longe, galera. É muito longe. Se eu não tiver força pra chegar lá, eu vou arremessar assim, cara. Com uma só. E fé. Então vamos, hein, valendo. Primeira chance. Soltar esses braços. Pau fundo bola. Já deu. Ei. Nossa, não, 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 não. Não vou nem arriscar. Passe não foi bom, passe não foi bom. Agora. Não, vamos contar essa não. Essa foi treino. Nem chega. Agora vai estar valendo. Vamos. Começou agora. Lá dentro. Nossa. Tá bom. Tudo bem. O Devontae Graham arremessou daqui, né? Daqui. Da linha de três. Eu tô arremessando mais ou menos daqui, ó. Dessa região aqui. Tá valendo, né, galera? Cara, mas numa quarta de NBA, o cara me tacar da linha de três, praticamente, do outro lado, cara. É muito longe. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. É muito longe. É muito difícil acertar a força e a direção. Eu vou tentar com uma só, hein? Eu também sou um idiota, né? Eu sou muito ruim. Vamos combinar. Cara, é muito complicado. É muito longe. Sexta, sétimo, tanto faz. Lá dentro. Quando eu acerto a direção, eu erro a força. Quando eu acerto a força, eu erro a direção. Tá perto, cara. Dá pra fazer. Não é impossível. Um, dois. O desafio é esse. Linha de três pontos do outro lado, praticamente. Impossível. Num aro desse, numa tabela dessa, não dá, galera. Lembra, no desafio pra vocês em casa tá lançado, quem quiser tentar. Pô, não dá, cara. É muito longe. É muito longe. Última tentativa, galera. Olha lá. Não. Meu Deus do céu, cara. Esse foi o mais perto que eu cheguei, já. Olha onde a bola bateu, cara. É, na verdade, eu não vou fazer dez, não. Eu vou acertar. Acertei, hein? Já chamei. Agora, hein? Direita. Agora. Entra a bola. Aí. Agora eu prometo. É a minha última, de verdade. Pô, de novo. Quem conseguir fazer o arremesso do Devontae Graham, pode postar e me marcar, que eu vou ver. Vou tá esperando. É daqui, ó. Dessa região aqui. Entra a linha de três e essa linha aqui, ó. Nem o Devontae Graham vai conseguir fazer isso de novo. O desafio tá lançado pra você também, Devontae Graham. Quero ver. De novo. Chega. Galera, não vou me estressar. Não dá pra fazer essa bola do Devontae Graham. Tá bom? Não dá. Deu o meu melhor, galera. Como eu falei, a quadra não tá ajudando o piso. O próprio aro, quer ver? Ó, só se liga nesse aro. É um double rim. Ó a grossura desse ar aqui. A tabela também é pequenininha. Então, galera, só pra eu não ir pra casa sem fazer nenhuma cesta, vamos fazer o game winner de Shea Gilders Alexander, que ficou iludido, coração partido, contra o Pelicans. Meteu praticamente um game winner, mas o Devontae Graham, pô, na maldade, botou aquela bola ali milagrosa, óbvio. Foi consciente? Foi. Mas vamos combinar que teve um pouquinho de sorte, hein, Devontae? Pelo amor de Deus. Então, vamos fazer o sidestep de Shea Gilders Alexander pra cima do Clippers. O jogo estava empatado também. At the buzzer, no último segundo, ele meteu essa bola pra vitória. Bola de três, aí sim, pra garantir a vitória do OKC em casa. E a jogada dele foi o seguinte. Eu acho que ele fez um bloqueio, foi receber a bola, já recebeu no sidestep pra três. No meio da rua também, que ele puxou um sidestep pra longe. Então, vamos lá fazer o game winner de Shea Gilders Alexander. Esse aqui eu tenho na minha bag. Esse aqui eu acho que eu me garanto. Esse aqui tá, ó. Eu vou cair aqui, cara. Ó. Gripe nenhum nessa quadra, cara. Agora sim, tô do lado certo. Essa aqui eu acho que eu me garanto, hein, galera. Primeira, vamos lá. Essa aqui eu quero de primeira, hein. Bloqueio. Já foi. Agora sim, ó. Ai. Fora. O sidestep também não é moleza não, galera. Ei. Fora. Tá caindo meu celular, cara. Ei. O complicado é que, pô, eu podia muito bem fazer um sidestepzinho aqui, ó. De boinha. E meter essa bola, se eu conseguisse, né. Mas o sidestep do Shea foi pra muito longe. Foi pra cá, ó. Pra ele conseguir essa distância do Batum, ele teve que puxar muito pra trás. Ei. Ah, fora de novo. Ah. Ei. Nunca mais eu volto nessa quadra, hein. Não cai nada nesse aro Família, tá aí o desafio completo Consegui fazer a bola do Shai Um sidestepzinho também que eu achei que ia ser mais tranquilo Mas pelo amor de Deus, todo desequilibrado já Complicado, mas tá pago, consegui O desafio tá lançado Do Devontae Graham, quem quiser, eu quero só ver Quem conseguir pode postar e me marcar, valeu? Mas é isso, vou devolver a bola pro nosso outro Caio agora E ele encerra o videozão por lá E eu vou ficando por aqui também, vamos pra casa que tá um calor danado Já tô aqui suando, solaca na cara Mas é isso, até o próximo desafio, galera E deixa aí nos comentários também o que vocês querem ver de desafio, né Podem dar ideias aí, o que vocês querem ver aqui em quadra Que a gente pode trazer aqui pro nosso Caio Reage, valeu? É com você, Caio Valeu, valeu Não deu, hein, galera O Devontae Graham realmente, cara Ele mesmo já assumiu que foi uma bola mitológica Ele quando viu de tão longe Que ele arremessou, ele mesmo ficou surpreso Impressionante Gelo nas veias, Devontae Graham Cara, que game winner histórico, mitológico E o desafio tá lançado Se algum de vocês conseguirem aí Podem postar no Instagram MarquemNBA Brasil Me marca, eu vou tá de olho Eu quero ver quem consegue Foi de muito, mas muito, muito longe Pelo menos o do Shane Gilders Alexan A gente conseguiu cumprir Um sidestep mais básico Mas que também não foi nada fácil, hein, galera Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Mais um Caio Reage Nos encontramos aqui no NBA Brasil No YouTube na semana que vem Grande abraço Obrigado por tudo, família E até a próxima Yes, sir É essa a bola do Devontae Graham Cara Sem condições Tchau, tchau